Fala amigos, no anime da vida eu vou falar sobre Asmete Nougal mano E mano, não tem nenhum dia que eu falei sobre os spoilers de Asmete Nougal depois do anime Eu fiz esse vídeo porque já tinha né mano, já começou o próximo ano, já estamos no mês 6 já E basicamente não tem nem anúncios de nova temporada nem nada E eu falei, pô, eu vou fazer um vídeo de spoilers né mano, depois do anime que está acontecendo o mangá Pra galera que não leu o mangá e quer saber E não deu nem um dia cara, teve né mano, a ova do anime Ele lançou mano, tá ligado, lançou mano, finalmente E tipo, eu não sei se vocês lembram, mas quando teve o anúncio Ele estava sendo programado pra ser lançado em dezembro de 2017 O que não ocorreu, mas também já era de esperar de não vir em dezembro de 2017 Porque né mano, tinha acabado de sair, tipo, quando sai assim, uma ova lá As fansubs não traduz logo né mano, de início assim E era pra chegar no mínimo até janeiro mano, ou início de fevereiro E isso não aconteceu e eu sei que teve muita gente me perguntando O que que tinha acontecido, o que que houve, se essa ova tinha sido cancelada Só que não deu outra mano, e é, a ova né mano, lançou Agora né mano, é no dia 4, o que eu estou gravando agora O vídeo provavelmente vai estar saindo no dia 5, mas enfim E cara, sensacional mano, o anime começou ó Quando a ova começou, meu Deus do céu mano Só de ver, sabe, aquela opening Nossa mano, aquilo ali foi sensacional véi Aí agora vai vir uns spoilers mano, olha só Eu vou dar uns spoilers do que aconteceu nessa ova E antes de dar uns spoilers cara, logo eu te digo Essa ova, o que aconteceu na ova não tem nada No que aconteceu no mangá Não aconteceu nada, nem no mangá isso aconteceu ainda E nem vai acontecer, ou seja, é uma coisa que Eles fizeram, eles meio que né mano Fizeram original pra fazer a ova A ova, então isso é legal pra caramba mano E agora vai começar os spoilers Então se você não assistiu a ova ainda mano Pause esse vídeo aí, vai lá assistir E depois você volta aqui né mano Pra gente falar sobre os spoilers e do que aconteceu né mano Que vai ser um review do ova né mano A metade do vídeo vai ser um review E basicamente, começando a ova né mano A gente viu que tava acontecendo Aquelas coisas que é comum acontecer Nas escolas no Japão né No anime, quando a gente vê no anime né mano Eu não sei se realmente acontece isso lá Porque né Mas aí basicamente tava acontecendo aquilo Em que eles, toda sala tem que fazer alguma coisa Pra arrecadar dinheiro mano Ou alguma coisa do tipo Tipo, uma sala pra assombrar tá ligado Coisa do tipo assim que não ganha dinheiro mais Tem algo assim pra comemorar né mano E mano, o episódio começou com um meio de café Na sala do Junt E o Junt ele tava lá com seus amigos Sempre né Eles tavam fazendo tipo as bebidas E comida e coisa do tipo E quanto né mano Elas Elas mano A Yami-san né mano Ela tava como uma Aquelas mulheres que atendem sabe Pra entregar né mano Atender e entregar as coisas que se pedem E ela né mano A A do peito pequeno Vocês sabem o que eu tô falando Não preciso nem falar o nome né mano A do peito pequeno Ela né Também tava lá E ela tava vestida como Uma É Idul Ou com Melhor dizendo Como ela se veste pra fazer Live né mano As streams delas Sabe Dela doidona lá Boa-sama Então E elas tavam cara Impecáveis mano A Yami-san Meu Deus do céu A Yami-sama tava mais linda ainda mano Sério Que personagem maneiro Muito bonita cara Ela mesmo morena Tava bonita pra caramba E também mano A Boa-sama mano Vou chamar de Boa-sama Vou chamar do nome não Vou chamar de Boa-sama mesmo Não deu outra cara Ela é bonita mesmo Sem os peitos Ela é assim Eu também sei E depois que Saiu dessa parte A gente viu ali que O Junty Ele Ia sair né mano Só que aí apareceu A Yami-san E falou pra eles Andar por aí E Eles foram juntos Aí eles visitaram Até a sala da neném Onde ela tava vestida De um animalzinho né Mano Eu não lembro Se era um coelho Alguma coisa assim Sei que ela tava muito bonita Como sempre cara É uma lolizinha Bonita né mano Logo depois daquilo ali Eles saem né O Junty Com a Kayami-san E eles estão andando E quando A neném Ela se agacha lá Pra você Pra você ter vindo Aparece a Hancock Por trás Só que né Quando ela aparece assim Não deixa de entender Que foi a Hancock Mas é quando Aparece a outra Imagem Tá a Hancock E a neném Combinando De Ficar junto Com Cada uma Que ela quer No caso a Hancock Queria ficar com a Ayami-san Junto E a neném Com o Junty né Óbvio E elas fazem Um planinho dela né Mano Meu Deus O planinho delas O planinho delas Era de cada um Dançar com Ele Tipo ela No final Só que aí Isso acabou Dando muito Errado né Tanto pra Hancock Quanto a neném Quanto a Boa Sama Que foi chamada de Boa Sama Já disse Meu amigo E acabou que no final Né mano O Junty e a Ayami-san Dançaram no final Só que isso não Apareceu na ova Eu acho que seria bem Legal ter mais Uma segunda ova Só que Quando foi anunciada Era somente Uma ova Cara Infelizmente E Infelizmente Também cara Essa pode ser A última vez Que a gente vai ver As Match Nogal Na TV mano Ou seja Em anime Porque A chance desse anime Com os dados Da venda do Do A É muito baixa De baixos É impossível Então Pode ser a nossa Última vez A Match Nogal Foi um dos melhores Animes do gênero Que eu já assisti Porque Aquilo ali Para você ver Como é um anime Tão especial Para você Que você vê Só o pening Você já fica feliz Cara Tá ligado E a Match Nogal Projetou isso Mostrou isso Para a gente Infelizmente É Por causa disso As vendas baixas Eu acho muito Que a culpa Foi mais do Diretor mesmo Porque ele não Soube Adaptar o anime Porque Cara Eu gostei Mas Quem leva A questão de Adaptação Mais a sério Não curtiu Porque ficou Bastante ruchado Quem assistiu O meu vídeo De spoiler De A Match Nogal Que inclusive Tá aí Na descrição Ou nos comentários Eu falei Sobre isso Que ele foi Bastante ruchado Então Isso talvez Pode ter implicado Bastante Sobre as vendas De A Match Nogal Mas enfim Esse foi o vídeo Cara Se você é novo Por aqui Já se inscreve Aí no canal Se inscreve no canal Secundário Onde é O link O primeiro link Na descrição Onde é o mesmo Conteúdo que aqui Eu falo sobre animes Aqui e lá Também Então se inscreve lá Me dá esse apoio Enfim Espero que você tenha gostado E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON